Estamos aqui com o Zequinha Ribeiro, um artista regional muito conhecido e respeitado aqui na cidade e que é convidado especial todo ano. E mais uma vez, você está aqui, né Zequinha? Isso, mais uma vez sendo prestigiado aqui nessa cidade maravilhosa, onde a gente só tem a agradecer a administração, o pessoal que tem sempre nos convidados, a pessoa do meu amigo Afonso, meu amigo Nonato DJ. E é sempre assim, Carnaval, São João, a gente está por aqui. E a gente fica muito grato pelo carinho de todos, todas as pessoas de São Doutor dos Lopes, região, que tem apoiado o nosso trabalho, que tem valorizado os artistas regionais. Isso é muito importante.